Olá pessoal, eu sou o Edson Boaventura Júnior, sejam bem-vindos ao canal Enigmas e Mistérios e hoje mais um relato misterioso para vocês. Hoje quem manda aqui a história é o Paulo Soares da cidade de Kumaru do Norte, lá no Pará. Ele fala de vários fenômenos interessantes que ocorreram lá. Então sem mais delongas, vamos para esse interessante relato. O Paulo Soares nos mandou um e-mail no dia 9 de setembro de 2020 e ele fala o seguinte Sr. Edson, meu nome é Paulo Soares, descobri o seu canal recentemente pelo Flow e estou maratonando com a minha esposa o seu canal. O que eu gostaria de lhe contar é sobre algo que ocorre na minha cidade e é digno de investigação. Em 2018, passei em um concurso para a cidade de Kumaru do Norte, no Pará. Sempre trabalhei durante o dia, porém, teve duas semanas que eu tinha que sair de casa às quatro horas da manhã, ainda escuro, para trabalhar e durante algumas vezes eu via em direção ao horizonte. A cidade tem muito minério e a visão que tive é como uma cachoeira de ouro derretido, bem brilhante, que de longe parecia ter uns dois andares de altura. Durante o dia, a minha mulher dizia também ver pequenas esferas passando nas nuvens e deixando um rastro estranho. Perguntei na cidade para algumas pessoas e o que eu mais escutei deles era que em lugares com muito minério, o aparecimento dessas esferas são comuns, apesar de ninguém saber o que são. Nunca tive condições de ir investigar o fenômeno de madrugada, mas tenho muita vontade. Não sei se você tem como vir aqui na minha cidade ou mandar alguém, mas durante a noite vemos muitos OVNIs de cores diferentes. Aqui na região, muitas pessoas relatam aparições de luzes coloridas bem diferentes. Obrigado pela atenção, sucesso para o seu canal, assinado Paulo Soares. Então esse é o breve relato aqui do Paulo Soares. E no estado onde ele habita, onde ele mora, é um estado que tem muita incidência ufológica. Algumas cidades ali vizinhas, a Kumaru do Norte também, tem aparições de OVNIs, de objetos voadores não identificados. Geralmente o pessoal lá fala que é o aparelho, que é uma luz, uma bola de fogo. Geralmente eles levam mais para um aspecto folclórico da coisa, já que na região também tem bastante minério, tem bastante floresta ainda, bastante região ribeirinha, próximo a grandes mananciais de água. Então nessas regiões ocorre muita fenomenologia dessa natureza que foi relatada aqui pelo Paulo. Então se você gostou desse programa, clica no joinha, se inscreva no nosso canal, deixe os seus comentários aí e até o próximo programa com o Edson Boaventura Jr.